Validação, pesquisa, impacto, media social, pesquisa, heroína, nebehala, que se redifeta o Timor-Leste e o município Had, que é uma resposta significante. E também acompanha a reportagem de Manuel Guzmão, que é o Zeronimo, a minha caratação de reportagem de Manuel Alves, que é o Zeronimo Mauno, que é o terreno. Obrigado, Barak Belum, Instituto Central Caico, Lidia Leó Vintes, no telespectadores da Udonami, Redifeta, Timor-Leste, localização em Hacai-Coli, onde atualiza o Itabutsira com o Nava, ou em Loron, Redifeta, promove o seminário com o Orsópolis, ligado ao Orsópolis, de São Resultado, Pesquisa, heroína, no impacto, media social, e a Nebe, o programa do Renbe, o lançamento do nosso livro, e a Nebe, a Nebe, a nossa pesquisa, vai ao município Had, e a Nexandil, em Manufay, e a nossa município de Serceluk. E aí, o processo de pesquisa, o programa do Renbe, a nossa entrevista com o presidente Redifeta, que é o nosso coração preparado para a minha história. Assim, a nossa, o presidente, é o que você vai falar com o Orsópolis, e a nossa entrevista com o presidente Redifeta, e a nossa entrevista com o presidente Redifeta, e a nossa entrevista com o presidente Redifeta, de Média Social da sociedade, e o que a gente já tem em 2023. A pesquisa heroína, a pesquisa, e a Nebe não dar a continuação, a obra da Livro, e o que é o livro, o Membro Redifeta, o PMT, que inicia, nos retam apoio ao líder nacional, o Sira, o atual primeiro-ministro, o atual presidente da República, o senhor doutor Maria Alcatiri, Sr. Dr. Luolo, Dr. Lere, nós somos o General Taur Matanroa. Nós somos todos os apoios do livro de Angariação, e nós temos que fazer pesquisa para que nós somos todos os territórios, quando nós somos todos os participantes na luta da liberação nacional. Então, o livro de Idané é que nós vamos ver o que é 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 o que é. Eu digo que Ragnar R breakup di lande é que ele vai conseguir o que é 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 que o que é o Quea é o que é. Então, nós somos todos os participantes. Nós somos todos os participantes sobre o que é 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 o que é, euбыho, especialmente a Pope-Excome. com o racicã, e tem certeza que tem uma informação básica, mas como modelo, a pesquisa é o profil pessoal dele, mas é o profil heroína da coletividade, então agora o processo é o processo finalizado. A pesquisa é o processo, a pesquisa é o impacto social da sociedade, e em 2023, a fundos de sociedade civil, a pesquisa é o processo de município de Dili, Baukau, Manufahe, Noir, e também o município de Cernê, também tem alvo, vai estudante, estudante ensino básico terceiro ciclo, não ensino secundário, não universitário, então sempre a população que está com a pesquisa, tem que ter 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 ter que 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 ter O problema é que a gente apresenta e a pesquisa ainda não é, e o contexto é que a gente consegue retomar e o município Cira, quase que a resposta é que é significante, e o objetivo de pesquisa ainda não é. Mais ou menos, estamos falando sobre o município, o rato, e vamos ver o município terceiro. Agora é uma contribuição que estamos fazendo com o município, nós vamos ver o município terceiro. Então, o princípio, o município, primeiro, o que é que o município é que agora é que o município tem uma universidade em Liu-Ida, porque nós temos um alvo para que estudante universitário e nós temos que ir à Universidade de McLaren, que é o Ida. Também nós identificamos que o município de Há, quase Universidade de Ensino Superior, Liu-Ida. Mas nós temos que ter um tempo de limitação, e ter um tempo de limitação para que a gente tenha pesquisa, que a pesquisa normal não é suficiente. A pesquisa normalmente é para a preparação, organizar, depois tomar terreno para a pesquisa, depois elaborar, analizar, o tempo de limitação é para a minha filha, o tempo de limitação é para a minha filha, e a gente consegue cobrar o fato de tudo. E nós temos que a parte positiva que a gente identifica que a população é para a população que a gente termina que o município, a minha alvo, a minha entrevista, a minha alvo, 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 a gente tem 75 pessoas dead. Mas, enfim, eu li o ti a. Obrigado, presidente Redefeto. Bom dia, ouvintes e telespectadores, o presidente Redefeto, relativamente ao workshop que nós temos lançamento do livro e a roina de Redefeto. É encantado que o programa Sira, ele foi o benefício da Inafeto Sira, mas o público tem a nova história, envolvimento do Feto, durante a luta com o Brasil. E a participação vai ser o workshop, mas o secretário de Estado de Comunicação Social, o secretário de Igualdade e Inclusão, Elvina Souza, o entidade de Sira Célio, que participa no workshop. O salão Redefeto, Raul Manuel Alves, no Zerónimo Monó, entrega aí que é a Estúdio Central, que é a escola dele. A tu reta informação factuais não atuais, que até a lua, inscreva-se e o canal RTTL, a dejan botão notificação. O comentário não faz tudo na mídia social Sira Célio. E a constantly conheçAM notificação. E onde a nation